Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne E aí galera, tamo aqui de volta, a segunda parte do vídeo das 10 melhores fases Speedrun de Super Mario Maker 2 de Nintendo Switch, vamos lá Essa aqui é a de número 4, fase número 4, eu já joguei, não lembro mais, óbvio Já deve estar até aqui no canal, talvez Vamos lá, vamos jogar e vamos ver, ó, o recorde é 19 segundos, hein 19 segundos, vamos ver, vamos ver Que isso, cara, meu WhatsApp aqui explodindo aqui no meu computador Pronto, entrei aqui Só vamos, só vamos, só vamos Caraca, lembrei, eu já joguei essa aqui sim Não, porque eu já joguei, óbvio que eu já joguei, porque tá chito ali no meu, porque eu já dei um like nela Mas eu lembro, ela é frenética, maluca, essa aqui não Uoooooo, você não pode nem respirar Caraca, meu Deus do céu, é muito on fire Foi, é boa essa fase, é boa, eu gostei Não vai repetir não, porque eu já trouxe aqui no canal, talvez, eu acho, não sei Não bati o recorde por alguns milésimos de segundo, olha Caraca Próxima fase, fase número 5, vamos lá Muito bem, vamos lá, essa aqui é fase número 5, que se chama Rhythm Challenger, Gourmet Dance É, Gourmet Dance, de repente, a gente vai ficar só sem fazer nada, né Ou não sei, vamos ver, vamos jogar A Speed Run A Speed Run é Gourmet Dance, como é que pode isso? Não sei, vamos ver aqui Nunca joguei essa aqui Peguei de uma lista que eu vi aqui Já, acho que já dei mole Acho que é só isso, na verdade Não, tem que pular, cara Não Não é simples, não Pera aí, tem que pular Vamos lá, de novo Acho que eu buguei, buguei Buguei o cérebro, vamos lá Tem que pular, tem que pular Não é só correr, não É que no comecinho tu acha que é só correr Caraca No comecinho tu acha que é só correr Sai varado, mas não Pera aí, vamos lá Só vamos, só vamos, só vamos Eu não vou falar nada Difícil Vamos, 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 vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pressão Meu Deus, cara Que fase é isso? É muito sinistro, não dá pra falar não Não dá pra falar, desculpa gente Não dá pra falar Você fica só Vamos lá, bati o recorde, bati o recorde Acho que é o padrão da fase Não tem muito como fugir Gostei dessa fase Tá aí o código do chave pra vocês aqui na tela Dá o pause no vídeo Vamos pra próxima fase? Vamos lá, vamos pra próxima fase Vamos lá, galera Fase de número 6 Do top 10 aqui Esse aqui já é o segundo vídeo Quem chegou agora no meio do caminho Sei lá, na verdade alguém chegou agora Então vamos lá Se chama Follow the Coins Eu já joguei também Cara, eu acho que eu já joguei quase todo Tô jogando muito speedrun, né? Eu gosto muito de speedrun Eu acho muito boa Vocês também gostam Já falei isso aqui Vamos jogar essa aqui Não vou lembrar Talvez olhando quando estiver jogando Mas como é que você vai lembrar, né? Muita coisa que a gente joga Às vezes lembra Às vezes não Só lembra no meio do negócio No meio da fase eu falo Ih, já joguei essa aqui Vamos lá Só vamos, só vamos Ah, não precisa fazer nem nada Na verdade Uou Aqui precisa Morri É, eu acho que tem que fazer alguma coisa sim Mas não tô Cara, sinceramente Não tô lembrando muito dessa aqui não Sério, não tô lembrando muito bem dela não Não tô lembrando muito bem É ótimo Não tô lembrando nada Tatozinho, 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 tatozinho Vai, 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 vai Uh, meu irmão Ih, lembrei, lembrei Agora lembrei, lembrei, lembrei Lembrei, lembrei Lembrei, lembrei Lembrei Da fase Vai Parece que você não anda Vai ai a bicha, caraca, quase que encostou na minha bunda ah, não acredito, quase cheguei no final, cara dá meio medo, dá meio cagaço, vou ter que dizer que dá realmente um pouco de cagaço lembrei da fase quando cheguei naquela bala ali vamos, só vamos aqui, só vamos aqui, só vamos aqui tem que ficar o máximo no chão possível, correndo, pegar velocidade e aqui é só um totózinho na parada não dá pra lutar contra, não tenta lutar contra, só joga, só joga, só joga e vai lembrei, cara, que tenso, só vai só vai, vai Mario, vai Mario, vai Mario, vai Mario a esteira segura a bala também a esteira segura a pedra, vai, thrompe, né, acho que não é isso é o cagaço que deu quando eu vi que o negócio veio ali ai eu pulei da última vez, vamos lá, 64 sabe que eu bati recorde, acho que não, né, acho que não bati recorde não caralho, essa é muito boa, é muito boa, 35, 34 não dá pra dar like, eu já dei like, vamos sair da fase, vou deixar aqui o código pra vocês cara, muito boa, é muito boa essa fase, muito boa, vamos à próxima agora muito bem, muito bem, fase de número, pera aí, já até perdi a conta essa aqui é a fase número 7, aqui são dois vídeos, aí tá, fica meio confuso são dois vídeos, já fiz o primeiro agora, se você não viu tá aqui, vou deixar no card aqui, ou vou deixar no começo do vídeo, ou no final, alguma coisa assim vão ser três vídeos, tá, esse aqui é o segundo vamos lá, essa aqui é a fase de número 7, das top 10 speedrun, tá bom olha, essa aqui se chama Simple Unversed Speedrun Unversed já me deu agonia, eu acho que eu ando de cabeça pra baixo, né, não sei, já me deu agonia já, o recorde é 19 segundos, vamos jogar holandês, né, essa bandeira é da Holanda ou Itália, ou França, sempre confundo eu acho que isso é Holanda, mas tudo bem, vamos lá, vamos jogar, vamos lá, speedrun e só vamos so far, so good, por enquanto tudo bem uou acho que pulei caraca, ali eu pulei erradão, né mas, pô, três segundos que faltava, vamos lá, de novo você fica meio tenso, cara, desculpa aí meio muito tenso ele gritou, cara, ele gritou, me assustou filho da mãe, cara ele falou, aaaah, por que ele fez isso? ele me assustou que maldito, cara vai só vão, hein ai, 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 difícil vai só que aqui a minha sobrancelha tá atrapalhando a minha visão definitivamente eu tenho que começar a usar óculos pra poder jogar jogo ainda mais aqui, eu tô muito perto da televisão por que ele grita, cara mente de novo, cara, de novo hahaha, não agora não, agora eu tô bolado agora eu tô bolado como assim, cara, eu cheguei lá e ele gritou haha, não filho da mãe, cara cara, essa fase era um speedrun simples eu tô ficando com raiva dela já eu acho que eu tenho que pular onde a seta diz que eu tenho que pular acho que minha sobrancelha aqui tá muito grande tem que cortar minha sobrancelha e ela tá me atrapalhando não sei, cara a mesma coisa tá me atrapalhando aqui eu vou ter que botar óculos, não é possível e não pode ser o óculos também eu tô enxergando aqui, eu tô pulando a boa não é possível, acho que eu tô muito ansioso espera deu time's up, o cara não morre lá quando quer ele não o cara não botou essa função vai, agora vamos pô, não é possível, cara já tô aqui as ilhadas de tempo não é tão... não é simples, né simples não é aêaa pô, consegui, cara Meu Deus do céu, o negócio é tão simples Zerado o tempo também, zeradão Olha o tempo aí, zeradaço Caraca É, eu acho que esse é o tempo mesmo, não tem como fazer menos que isso Vamos dar o like, gostei Fase muito boa, muito boa Vou deixar aqui o código pra vocês verem o código da fase Tá aí o código da fase Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Mas não esqueça, passa já pra frente que vai ter o próximo vídeo Que é o último Que são as 10 fases, as 10 melhores fases speedrun Desse vídeo Depois eu vou, de repente, vou pegar outras 10 E vamos ver Galera, seguinte, se inscreva no canal Vamos chegar aí, estamos quase chegando a 100 mil inscritos Faltam só 98 mil e 500 98 mil e 500 pessoas Falta só pra gente poder chegar a 100 mil, beleza? Mas começa um por um Um de cada vez Um de cada vez, de grão em grão A gente vai chegando na galera aí, beleza? Valeu galera, agradeço a sua audiência Um abraço Se inscreva, me siga nas redes sociais Me siga no Facebook, no Twitter, no Instagram Valeu, um abraço Até o próximo vídeo Eu fui Ó, próximo vídeo é o final das 10 fases, beleza? Valeu, fui Tchau 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 Tchau